Fala, galera! Boa noite! É o Tom Bezerra com mais um vídeo para o Portal Clique H. Escuta só, agora em 2015, hoje é dia 2, 3, sei lá, acho que é dia 3 hoje. Enfim, eu vou criar uma playlist nova chamada Dicas Rápidas, tá? Chamada Dicas Rápidas. E vai ser coisa bem paipum, coisa que você vai ver é vídeo de 1 minuto e meio, 2, acabou. Coisa ligeira, tá bom? Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo, só aqui que eu vou apresentar essa misteira. Enfim, vamos lá, sem enrolação. O que aconteceu aqui? Eu estou criando um canal novo agora e aproveitei para gravar esse vídeo porque você vai pegar esse abacaxi aqui. O YouTube mudou a forma de você criar uma URL personalizada para o canal, tá? Tem algumas coisinhas diferentes aí agora, tá mais arrochada a coisa. E o que é uma URL personalizada? Você está vendo esse vídeo em um dos meus canais, que é o canal Clique H, que é esse aqui. Olha para o endereço aqui, ó. Você percebe que você tem youtube.com barra algum nome, tá? Um nome mais lógico, mais palatável, tá? Então Clique H. Não é uma sequência de letras em alfanumérica, um troço todo louco, não. Então, por isso que é personalizado. Pode ser Elton Bezerra, João da Silva, enfim, qualquer coisa. Então, acabei de criar aqui o canal agora. Percebe que não tem vídeo. Ele oferece para eu começar a enviar vídeo agora, tá? E eu realmente vou começar a enviar vídeo. Vou só te mostrar aqui uma coisinha rápida, ó. Aqui são os canais que eu já tenho, tá? Esse aqui, ó. Esse é o canal Como Comprar os Melhores Produtos Digitais. É uma ideia que eu tive hoje. Eu vou começar a fazer review de produto digital, tá bom? Então, percebe que todos os outros, ó. Esse aqui, ó. Turismo Peneto. Ele já tem mais ou menos uns quatro meses esse canal. E eu consegui fazer o URL personalizado ali. E consegui aqui no Life Coaching também. Então, só que agora já não é mais possível. Então, vamos ver, então, enfim. Para acabar rapidinho. O que se precisa hoje? Como é que a coisa ficou mais apertada? De cara, eu tenho que ter 500 inscritos. Caraca, ficou difícil, hein? No mínimo, 30 dias. Tá bom, moleza. Foto enviada para o canal, molezinha, para o ícone. E uma arte do canal. Então, pré-requisito 2, 3 e 4, molezinha. 30 dias de canal, foto do ícone e arte do canal, moleza. Agora, 500 inscritos, tá? Isso aqui que eu estou achando que vai ser a maior dificuldade que você vai encontrar. Tá bom? Então, não que não dê. Mas, enfim. Corre atrás aí. Tá? Então, você tem que ter pelo menos 500 inscritos agora nesse teu canal. Para você botar a URL personalizada. Então, grava isso aí, ó. São essas quatro coisas aí. Tá bom? É isso. Rapidinho. Até a próxima. Gostou do vídeo? Dá um likezinho. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve e marca. Envie minhas atualizações. Que aí o próximo vídeo você vai receber também. Tá, jóia? E curte a fanpage também. Eu vou botar aqui embaixo o endereço da fanpage. Vou botar o meu e-mail também. Se tiver dúvida, manda por e-mail. Na descrição do vídeo também vai ter. Enfim, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.